Música Boa noite meus queridos A gente passa a nos abençoar nesta noite Uma noite especial de gratidão, de louvor a Deus De adoração ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas, né? E como a palavra é de gratidão, nós vamos estar lendo o texto Da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 7 Evangelho de Lucas capítulo 7 A partir do versículo 36 Lucas capítulo 7 A partir do versículo 36 A palavra de Deus diz o seguinte Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu Tomou lugar à mesa Eis que uma mulher da cidade, pecadora Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro com o guento E estando por detrás E estando por detrás E os enxugava com os próprios cabelos E beijava-lhe os pés E os rugia com o guento Ao ver isto O fariseu que o convidara Disse consigo mesmo Se este for a profeta Bem saberia quem é E qual é a mulher que lhe tocou Porque é pecadora Disse-lhe Jesus Ao fariseu Dirigiu-se Jesus ao fariseu E lhe disse Simão Uma coisa tenho a dizer-te Ele respondeu Diz-lhe a mestre Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia quinhentos tenários E o outro cinquenta Não tendo nenhum dos dois com o que pagar Perdoou-lhes a ambos Qual deles portanto O amará mais Respondeu-lhe Simão Suponho que aquele É quem mais perdoou Replicou-lhe O gaste bem E voltando-se para a mulher Disse a Simão Vês esta mulher Entra em sua casa E não me deste água para os pés Esta porém Regou os meus pés com lágrimas E os enxugou com os seus cabelos Não me deste ósculo Ela entretanto Desde que entrei Não cessa de me beijar os pés Não me deste a cabeça com óleo Mas esta por bálsamo Pungiu os meus pés Por isso te digo Perdoá-los Que são os seus muitos pecados Porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa O que ama Então disse a mulher Perdoados são os teus pecados Os que estavam com ele à mesa Começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher A tua fé te salvou Bate em paz Queridos, esse texto fala pra gente De um quadro muito importante Ele começa com um convite pra um almoço Mas não era um convite Como qualquer outro Na cultura judaica antiga As pessoas levavam muito a sério Esse costume De fazer uma reflexão É como aqui no Brasil A gente quando faz uma grande festa Ou é pro casamento Ou é pro aniversário de alguém importante Que a gente ama A gente costuma fazer festas Em ocasiões especiais Hoje é uma ocasião especial É um culto da gratidão Em homenagem a alguns irmãos Que estão aniversariando E que estão completando anos de vida Anos de casamento Estão comemorando Algum tipo de bênção que Deus deu Naquele momento Um fariseu chamado Simão Percebendo a fama de Jesus E se você for ver aqui Nos versículos anteriores Desse mesmo capítulo Jesus havia feito A cura dos servos do centurião Do primeiro versículo Até o versículo 10 Depois do versículo 11 Até o versículo 17 Jesus havia feito A ressurreição do filho da viúva Jesus havia trazido da morte Uma criança que havia morrido Um jovem que havia morrido Então você percebe aqui Que naquele momento Do ministério de Cristo Nós temos as pessoas comentando Provavelmente ele estava em Carvalho Quando ele foi convidado Pelo pai José Simão A jantar na sua casa A fazer uma refeição na sua casa E naquela época As refeições eram feitas assim Com as portas abertas Para que as pessoas da localidade Tivessem a curiosidade De ver e conhecer Alguém famoso Alguém importante Que estivesse excursando A mesa da refeição Então por causa disso Simão estava interessado Em saber de fato Quem era esse Jesus Que era esse novo rabi Esse novo mestre Que chegava lá E começava a falar De coisas diferentes Do que ele provavelmente Havia ouvido Durante todo o seu tempo Na religião Só que aqui nós vamos ver Que o nosso principal encontro Não é esse O maior encontro Que nós temos nesse texto E aí que vai entrar A questão da gratidão Que eu vou mostrar Para os irmãos Aqui nesses versículos A gente percebe Que o maior encontro aqui É o encontro Em que o evangelho Tem com a religião Observe esse texto aqui E você vai ver O que acontece Quando o evangelho genuíno Verdadeiro Se encontra com a religião Com a religiosidade E o que aconteceu Aqui nesse texto Você percebe aqui Uma situação interessante Naquele ambiente formal De refeição Era um momento muito especial Para o judaico Havia pessoas ali Que estavam de fora Não participando da refeição Mas estavam ouvindo O que estava acontecendo Toda aquela situação social Mas havia alguns tentados Havia o costume na época também De que quando Alguém recebia um convidado Na sua casa Para uma refeição Se faziam Alguns protocolos sociais Quais eram Esses protocolos sociais Quando o convidado Chegava para a refeição Primeiro Em primeiro lugar O anfitrião Aquele que recebe O convidado Chama Ou o empregado Da casa Ou chama Uma mulher Ou uma criança Em outro caso Para estarem Lavando os pés Do visitante Que chega Isso tinha Uma função muito prática Higiênica Porque nas ruas da Palestina Eram ruas de chão batido E naquele sol escaldante Do deserto da Palestina Era aquela poeira seca Que por onde a pessoa anda Ela vai se encrenhando Nas vestimentas E principalmente nos pés Então era uma questão higiênica E de boa cortesia Quando o visitante chegava Para uma refeição Na casa de um anfitrião O anfitrião ofereceu alguém Para lavar os pés Do visitante Lembra-se, irmãos Que as sandálias Que as pessoas usavam Na época Eram apenas Aquela sola Com tiras Com ouro unido Para que pudesse ficar Fixado nos pés Não era um sapato fechado Não era um tênis Como nós usamos hoje Ou um sapato fechado Eram sandálias abertas Então quando o visitante Chegava na casa De um anfitrião Era de praxe Oferecer que alguém Lavasse os seus pés Para que ele tivesse A luz de ele Então Jesus Quando chega para jantar Para fazer essa refeição Na casa do fariseu Simão Simão por algum outro motivo Não ofereceu Que se lavasse os pés De Jesus Cristo Provavelmente Porque João Porque Simão Estava querendo Jantar com Jesus Apenas por curiosidade Ou para fazer Até um teste com Jesus Será que ele é Homem de Deus mesmo? Será que ele é Um profeta mesmo? Será que ele é Um rabi mesmo Como todo mundo Estou dizendo aí Que ele é? Porque eu ouvi dizer Que ele curou pessoas Até que ressuscitou Gente morta Não é qualquer um Que faz isso Eu quero saber Se eu posso usar Um linguajar atual Eu quero saber Qual é a dele Eu quero saber O que ele tem Quem ele é O que ele está fazendo Aqui em Capacu Eu preciso conhecer Jesus Então esse convite Que ele faz a Jesus Tinha um propósito Não era um propósito Santo De respeito Ao Senhor Jesus Era um propósito Mera curiosidade Para realmente Saber quem era Jesus Então ele coloca Jesus ali na sua casa Para essa refeição De modo deslixado Até desrespeitoso Não lavou os pés Do Senhor Jesus Que era um costume Respeitoso Naquela época Além de não lavar os pés O parede do Simão Também recebe Do Senhor Jesus Sem estar colocando Óleo sobre a cabeça Do visitante Era um outro costume Também na época Quando se chegava Para visitar Para fazer a visita O anfitrião Colocava um pouco De óleo Óleo aromático Que era o azeite Misturado com essências De birra Algumas essências Muito cheirosas Muito aromáticas Misturavam isso E colocavam na cabeça Da pessoa Colocavam na testa Na cabeça da pessoa Para que quando depois A pessoa saísse Da sua visita As pessoas na rua Sentissem o cheiro O bom cheiro De quem estava visitando E falaram Olha só Colocavam na rua O que ele ama Olha como o ciclano Que visitou ele Está cheiroso Era uma prática Também muito comum Naquela época Simão não havia colocado Nenhum tipo de perfume Nenhum tipo De azeite perfumado Sobre o Jesus Cristo E nem sequer Nem sequer Uma prática Também muito simples Está chamada de ósseo O ósseo É o beijo Era o beijo Que se dava Ou no rosto Ou na testa Para simbolizar o seguinte Aqui você é bem Esse ósseo Na cultura antiga Simbolizava Que a pessoa Que recebeu o beijo Estava sendo bem-vinda Naquela casa Nenhum desses protocolos Sociais Não conhece Que Jesus Porque na verdade Não respeitava Jesus Eles trabalham Apenas para fazer Um teste Para ver quem era Esse homem Que estava criando O deboliço Naquela sua região Aí nós vemos Por outro lado Uma mulher Uma mulher Daquela região Daquela cidade Como diz Provavelmente Caparnaú Mesmo na minha escola Na cidade Mas é provável Seja Caparnaú A mulher Que tinha mamá Péssima reputação A mulher Tinha a reputação De ser uma mulher Da vida Uma mulher pecadora Era uma mulher Da vida Uma prostituta Que era Muito mal vista Pela sociedade Especialmente Na sociedade Religiosa E fariseus De repente Dentro daquelas pessoas Que estavam ali perto O que estava acontecendo Naquele jantar Aquela mulher Entra E ela chega Onde estava Jesus E naquela época As pessoas Não se sentavam Na mesa Com mesas altas E cadeiras Eram mesas baixinhas Tipo mesa de cabeceira De cena de sala Que a gente tem hoje Eram mesas baixas Só que um pouco maiores As pessoas Se sentavam Reclinadas Em sofá E no próprio chão Então as pessoas Se sentavam Reclinadas Os pés Ficavam para trás Os pés Que já foram lavados Segundo um bom estudo Então as pessoas Estavam Reclinadas Sobre a mesa Pegando ali O alimento Para potência alimentar E conversando Naquele ambiente De festa Então aquela mulher Entra Sempre de licença Porque muito provavelmente Ela já Havia ouvido Jesus prevaiou Nas ocasiões E muito provavelmente Ela já tinha Se convertido Ela já estava Com a sua vida Mudada Restornada Então quando ela Chega naquele momento Naquele jantar Ela queria expressar A sua gratidão Ao Senhor Que a libertou De toda a sua Masela E toda a sua vida E ela chega Naquele ambiente Sem ser convidada Quebrando Já desde cara Os primeiros protocolos sociais O faleceu Quebra os protocolos sociais Porque ele não Respeitava Jesus Aquela mulher Quebra também Protocolos sociais Mas o objetivo Era diferente Ela quebra Protocolos sociais Porque ela queria Demostrar A sua gratidão Extrema Ao Senhor Que a libertou Da sua escravidão Anterior Ela chega Então Sobre os pés Que Jesus Ele tinha colocado Para trás Como era o costume Da época E chorando Corpiosamente Chorando Corpiosamente Ela com as suas Panas Lágrimas Estava fazendo O que o fariseu Não havia feito Que é lavar Os pés Do Senhor Jesus Isso quer dizer Que Jesus Estava jantando Naquela ocasião Com os pés Na lua Porque o fariseu O fariseu Não teve Seguridade Com Jesus Cristo Aqui em Zorim Mas aquela mulher Com a sua Glória Mas Estava limpando Os pés Do Senhor Coisa que o fariseu Não havia feito Além de Lumpar Era costume Também Quando Se lavava os pés Claro Pegava a toalhinha E ia ficar secada A mulher Não tinha toalha Porque era uma situação Que fora do controle dela Era uma situação Completamente improvisada Ela chorando Copiosamente Ela não tinha planejado isso O planejamento dela Era só chegar E colocar um percúbe Sobre Jesus Cristo Mas ela estava chorando Tanto que As lágrimas Estavam lavando Os pés De Senhor Ela teve que enxugá-los Não tinha toalha Com ela Ela improvisou Com os próprios caminhos As mulheres andavam Com seus cabelos presos As mulheres da vida As prostitutas É que soltavam Os cabelos Em burro Elas que faziam Esse burro Para marcar Inclusive Que Ela era uma mulher da vida Ela também Não se importa Com isso Ela já estava Com seu coração Transformado Ela então Usa os próprios Cabelos soltos Para enxugar Os cérebros E quando tudo isso acontece Ela já está Ela já está Depois Se preparando Para fazer O seu principal objetivo Pegar o seu percúbo Em um vaso De alabastro Eu não sei se vocês já tiveram A oportunidade De pegar em suas mãos Um vaso Alabastro vazio Sem percúbo Eu tive essa oportunidade Um vaso Alabastro É um vaso Pesado Porque ela é feita De um gesso Que é um pouco Mais leve E maleável Do que Que parecia Um pouco mármore Mas não é mármore É uma forma De gesso Um pouco mais dura Do que o gesso Que a gente conhece Só que não é Tão puro Quanto mármore Mas era como se fosse Quase um formato de pedra Ele é bem pesado Você bota assim Ele é bem pesadinho Ele é bem pesadinho Ele é puro Sozinho Era um vaso especial Era um vaso caro E o perfume Que ela usava Também era um perfume caro Queridos Muito provavelmente Havia um costume Na época Que as prostitutas Pegavam os perfumes Caros Que elas conseguiam E colocavam um pouco Em um tipo de colar Que ela usava Assim para poder Chamar a atenção De cliente na rua Ela muito provavelmente Pegou aquele perfume caro Era o mais caro Que ela tinha Era o seu antigo Estudendo de trabalho Também E ela pega Esse tipo De erva aromática De perfume Quebra o vaso De alabaste Porque ele só pode Se usar Depois de quebrar E despeja Todo o conteúdo Dos pés Do Senhor Jesus Ali ela está Demonstrando A sua gratidão Ela está dizendo Ela está dizendo Para ele Senhor Tu és bem Vida e minha vida Obrigado Porque o Senhor Te respondeu Enquanto Que o nome do fariseu Não teve nenhum tipo De cuidado Nenhum tipo De respeito A visita Do Senhor Jesus Então Diante de tudo aquilo Jesus percebe O pensamento do fariseu Porque Simão Estava pensando assim Será que ele é profeta dele? Se ele fosse profeta Se ele fosse O homem de Deus O rabi De verdade Ele saberia Que essa mulher Está tocando nele E saberia Que essa mulher É a mulher da vida É a mulher impura Pecadora Porque na cultura judaica Se alguém Que está querendo Viver em santidade Para agradar a Deus Toca em algo puro Ele também Se torna puro Só que aquele fariseu Não sabia Que estava ali O Senhor Santo Todo poderoso De toda santidade Ele é o Senhor Da santidade Não é Quando você toca Em alguém puro Ele não fica impuro Ele purifica Que ele está De toda santidade Porque o poder É o poder Santificador O toque Que Jesus purifica E Jesus Jamais Vai ser contaminado Com ninguém Então naquele momento Aquele homem Começa a ter dúvidas Jesus percebe O tipo de pensamento Que ele tinha E então Jesus disse Simão Eu quero te contar Uma história Duas pessoas Deviam Para a mesma pessoa Uma pessoa Devia Sei lá Vou fazer Para a época atual Para ficar mais fácil Entender Uma pessoa Devia Cinquenta reais Outra pessoa Devia Quinhentos reais As duas pessoas São extremamente pobres No conjunto agar Então Esse Esse Senhor Que Que era o credor Das vidas Ele perdoou As pessoas Por graça Por misericórdia Ele perdoou Dois Isso que está Tão limitadinho Aí a gente Pergunta para o fariseu Dentro deles Quem é que vai amar mais? Quem é que vai ter mais Apreço E mais felicidade Por aquele Que ele morre? A resposta é óbvia Aquele que É claro Aquele que Tivou a dívida maior Quem mais se perdoou Mais a dor tem Então Jesus está ali Fazendo com essa parábola Uma comparação Essa mulher Que representa Alguém Que encontrou O evangelho Que devia mais Porque pecada mais Ela hoje Encontrou Salvação E perdão Ela encontrou Graça Sobre ela Por isso Ela está agradecendo E agradecendo De modo exuberante Quebrando protocolos sociais Se colocando em risco De ser até Agradejada Mas ali está Uma mulher Exuberante Em seu agradecimento E seu louvor a Jesus E do outro lado Está do fariseu Que também devia Só uma quantia menor Porque na cultura Delecia Tem um grande pecado Que era Mas a grande diferença É que aquela mulher Com todos os pecados Que ela carregava Ela foi perdoada E uma vez perdoada Aqueles Todos os pecados Foram jogados no lixo Porque a partir Daquele momento Que o perdão Ela estava ali Como se esquece Somente que o pecado E aquele fariseu Ainda que com poucos pecados A sua dívida Permanecia sobre ele Porque ele não havia Seu perdoado Pelos seus pequenos pecados Você vê então Duas situações Essa parábola Que Jesus Diz E Jesus Conclui dizendo Está vendo Por que ela me ama mais Está vendo Porque ela me agradece mais Está vendo Porque ela tem mais respeito E adoração a mim Porque ela foi mais Ela tem mais razão Para perdoar Por isso a gratidão dela É maior E por isso Que a religião Ela se coloca Como Essa entidade Que faz com que as pessoas Acham que podem Agradar a Deus Como por mérito próprio Mas o evangelho Ele está além da religião O evangelho O evangelho mostra Que não importa O tipo de ação De boa obra Que você faz O que importa É que você tenha Primeiro Um relacionamento Com Jesus Para ser liberto E segundo Coração grato Grato de verdade Para que você possa De fato Agradecer a Deus Com toda a proposta A sua vida E nessa noite Eu tenho essa pergunta Para fazer para você Como está o seu coração Perante as bênçãos Que o Senhor Tem dado para você Às vezes você tem recebido Bênçãos E nem tem percebido Que são bênçãos de Deus Você acordar Todo dia de momento Para trabalhar Para fazer alguma coisa Para ganhar o seu dinheiro Para ganhar o seu banco Para você ter comida em casa Para você ter o teto Para onde você dorme Para você ter roupa Para vestir Para você ter uma escola Para poder ir aprender E ser alguém da vida Tudo isso são bênçãos Quantos livramentos Que Deus já nos deu Aí na rua E a gente nem percebe Falta em nós Um coração grato Um coração grato De verdade Não como o coração Daquele paredeu E vitioso Mas um coração Grato Como daquela mulher Que foi Completamente Perdoada Que nessa noite Da gratidão Essa gratidão Exuberante Gloriosa Daquela mulher Que foi Completamente Perdoada Ela possa estar Aqui no nosso coração Queimando E que não faça Aquelas gratidões Aqui Meramente Por mais Porque o culto É para isso Então eu tenho que Tratar louvores Para isso Mas que a gratidão Real Esteja implantada Aqui no meu coração E você Que talvez Esteja me visitando Nessa noite Não tenha lido Uma experiência Com Jesus Cristo De repente O seu coração Pode estar pesado Quando afundir De repente O seu coração Pode estar Acorrentado Alguma prática Não temor Alguma situação Complicada Para dívida Com alguém Uma situação Familiar Complicada Que você não vê saída Uma doença Eu não sei Algum tipo De amarra Que pode estar Fazendo o seu coração Ficar pesaroso Ficar pesado Mas essa noite Essa mesma mensagem Que aquela mulher Ouviu Por mais pecadora Que ela fosse Ela ouviu a mensagem Do dia Que a alimentou E fez Que ela tivesse Um coração Completamente grato Ao Senhor Jesus Nessa noite Você também Pode convencer Nesse Senhor Jesus Que te perdoa Que te cura Que te abençoa E que te dá Principalmente Salvação Se você desejar Conhecer o Senhor Jesus Você pode Por a gente Depois Você pode Conversar Comigo Pode conversar Com quem te convidou Para estar aqui E o mais importante O mais importante Que você pode ter É Conhecer O Senhor Jesus Nosso nome Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que você que é Nessa noite Você que está Agradecendo a Deus Por alguma bênção Que Deus continue Abençoe Abençoe Cada vez mais E tenha sempre O coração grave Como o coração Para a vida Que Deus abençoe Abençoe Amém